Eu tô quase perto! Eu acho que é por aqui! Eu acho que é por aqui! Ai, é aqui! Sai daqui! Sai! Ai, senhor, é você, né? Ainda bem que eu cheguei. Peraí só um pouquinho, tá? Aqui, esse é o pedido. Nossa, mas tá todo bagunçado. Então, vou falar uma coisa pra você, não vou pagar por isso aqui, não. Ah, você, pelo visto, é bem rápida, né? Esse trabalho, ó, requer rapidez. Eu acho que você tá precisando melhorar só um pouquinho a sua técnica. Bom, mas pelo que eu fiz, eu mereço pelo menos uma moedinha, né, moço? Tá? É, peraí, deixa eu pegar pra você. Obrigada. Olha, espera só um minutinho que eu vou estacionar, eu preciso falar com você. Olha, você me surpreendeu muito, hein? Você tirou a roupa de entregadora pra lavadora de carro? Rápido, olha, muito rápido mesmo. E o que que é? Você é da polícia, por um acaso? Espionando? Não, não, é por isso não, calma. Ah, te peguei. É, brincadeirinha. Ah, é, olha, me perdoa, mas qual que é seu nome? Ah, meu nome é Mayara. Ah, é, prazer, Mayara. Meu nome é Mike. Bom, é, eu tava pensando que você não estaria interessada em trabalhar comigo, em um trabalho mais formal. É? Claro que eu adoraria, mas é porque eu sou um pouco distraída, sabe? É, meio desatenta, sabe? Você acredita nisso? Mas assim, se você não se importar e quiser me dar a oportunidade, eu aceito sim. Bom, eu te aguardo amanhã, então, no meu escritório, tá? Nessa localização. E você perceberá que todo mundo merece a oportunidade nesse mundo, inclusive você. E você acha? É, eu acho. Tá bom. Olha só, muito obrigada. Bom, eu te aguardo lá, tá? Ai, meu Deus, e agora? Ai, eu fiquei doida. Não, não, é o meu filho. Eu vou fazer tudo isso pelo meu filho. Ai, que lindo. Ai, ai, me desculpa, tá? Me desculpa. Oi, você pode me trazer um café? É, você tá falando comigo? É, me desculpa, tá? Mas eu tô aqui porque o Mike falou que teria uma entrevista comigo. Uma entrevista de trabalho. Ah, sim, uma entrevista de trabalho. Com licença. Boa tarde, senhoritas, tudo bem? Bom, eu queria que você via essa aqui no meu escritório, mas eu queria que vocês esperassem só um minutinho, tá bom? Teria como? É, eu já vou, tá? Só um instante. Ah, tá bom, até agora. Não me venha me dizer que você veio pro mesmo parque aqui. Sabe de uma coisa? Não sei porque eu tô me preocupando. É, a chance de você conseguir esse trabalho é zero. Eu já sou contratada. Tenho muito mais insultos que você, minha querida. Fiz as melhores faculdades. Ah, sério? Eu não fiz nenhuma. Tudo que eu aprendi, eu aprendi foi na rua mesmo. Você não estudou? Não. Ai, então é impossível você conseguir esse trabalho, minha querida. Sinto muito por te deixar, tá? Mas eu acho que ainda é melhor você voltar pra rua, porque esse trabalho é meu. Olha só, eu não tô com a intenção de tirar o trabalho de ninguém, tá? E se for preciso voltar pra rua, eu volto. Eu vim de lá mesmo. Eu volto limpar carros, se for preciso. Calma aí. Você é limpadora de carros? Sim, eu sou. Então você não vai conseguir obter esse trabalho é nunca. Olha só, saiba você que eu limpo o carro com muita honra, viu? Bom, senhoritas, podem ficar de pé, por favor. Por favor, sentem-se na frente. Bom, senhoritas, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês duas. E quero também explicar o motivo dessa reunião. Eu estou com a intenção de contratar uma gerente. E o meu currículo, tudo o que precisa pra ser uma gerente. Olha só, eu tenho certeza que eu sou a mais preparada pra esse carro. É, tô perguntando que realmente você é muito preparada mesmo. E você, Mayara? Cadê o seu? Ah, o meu? Peraí, só um pouquinho. Ah, Mayara, né? Aqui só tem sua data de nascimento. Por isso que eu falei, era pro seu bem, querida. Não tem razão pra você estar aqui. Você é uma desempregada, trabalha de bico na rua, não tem estudo nenhum e quer trabalhar aqui nessa empresa, meu amor. É, e olha só, eu posso não ter estudos, tá? E sou uma boa trabalhadora e sou muito honrada também. O que é que eu vou dizer, senhoritas, por favor? Bom, antes de decidir quem de vocês vai trabalhar comigo, eu preciso fazer uma prova com vocês. Eu vou aqui na sala ao lado e já volto. Nossa, foi rápida, né? Mãozinhas leves as suas. Imagina me impressionar que trabalha na rua. Não, não é isso não. Eu só mudei pra ele. Eu peguei porque caiu no chão. Mas se eu fosse você, ficava com ele, serviria muito pra você. Já que você é desempregada. Não, mas eu não pensei em pegar uma coisa que não é minha. Mesmo que eu precise. Você é uma pobre, desamparada, desempregada e ainda por cima é sonsa, minha filha. É das oportunidades que a vida te dá. Escuta aqui, eu vou deixar bem clara uma coisa. Olha, desculpa a demora. É que como vocês podem ver, eu tô meio sem secretária esse dia, né? E aí eu tive que ir lá resolver as coisas, mas eu já volto. Tudo bem, não se preocupe. Olha só, moço, você deixou cair isso aqui. Olha, muito obrigado, Mayara. Eu ando muito distraído ultimamente. Não é verdade, Danice? Hã? Isso mesmo. Olha só. Há minutos atrás, antes da gente sentar aqui nesse sofá, eu deixei uma caixa ali em cima. Hã? Como assim? É. Lá tinha dinheiro dentro e você pegou pra você, não foi não? É, é... Eu não sei. Eu acho que não. É lógico que não. Pois é. Eu espero que a pessoa que pegou então se dê conta de que esse dinheiro é falso. Ah, então é falso? O que eu quero com isso, moço? Ela não sente, não. Você vai ter que se explicar pra polícia. É, não. Na verdade, não precisa, não. Toma. É seu aqui, ó. Eu tô te devolvendo. Eu tô muito apressada, eu preciso ir. Fica tranquila. Olha, eu não vou chamar a polícia não, tá? Eu só quero que você não volte mais aqui. Eu não volto mais, tá? Eu não piso pra aqui. É, não tá entendendo isso aí? Por acaso era uma prova? Sim, essa era a prova. E você não pegou o dinheiro pra você, né? Ah, eu achei que a prova era de matemática ou português. Mas o que você tá falando assim? O que é isso? Graças à sua honestidade, você tá contratada. Parabéns, você é a gerente. Ah, mentira! Lága de ser boba, menina! Claro que eu quero! Muito obrigada! Lága de ser boba, menina!